O tanque Leopard 2A6 é um dos mais avançados do mundo, produzido pela Alemanha e admirado por sua mobilidade, tecnologia e poder de fogo. É temido em combate por seu histórico de reconhecida eficiência. Já o tanque T-90M é a versão mais moderna da família de tanques russa T-90, famoso por haver participado de diversos combates com sucesso devastador. Em um combate entre tropas com esses dois tanques, quem vencerá? Leopard 2A6 O tanque Leopard 2A6 é a sexta versão no processo evolutivo da família Leopard, segunda geração. Foi muito melhorado em relação ao seu antecessor e atualmente um dos melhores tanques de batalha do mundo. Na época de sua introdução, o Leopard 2A6 superou o M1A2 Abras, o Challenger 2 e o Leclerc em termos de proteção, poder de fogo e mobilidade. O Leopard 2A6 e suas variantes estão atualmente em serviço na Alemanha, Canadá, Finlândia, Grécia, Portugal e Espanha. A Holanda também operou esses tanques. A proteção da armadura foi melhorada. O Leopard 2A6 é protegido por blindagem composta de nova geração e possui blindagem modular externa. Além disso, armaduras adicionais, incluindo blocos de armaduras reativas explosivas, podem ser instaladas. O interior do tanque é revestido para evitar estilhaços. O tanque Leopard 2A6 está armado com o canhão liso rei metal 120mm L55, que é uma versão mais longa do L44, usado no Leopard 2A5. Tem melhor precisão de tiro e maior alcance, comparando com o tanque 2A5. Esta arma é carregada manualmente e é compatível com munição padrão da OTAN. O cano mais longo permite que a munição atinja velocidades mais altas. Um total de 42 cartuchos são transportados e 15 deles estão prontos para uso, enquanto o restante permanece armazenado no interior do tanque. O Leopard 2A6 tem uma capacidade de engajamento Hunter Killer. O comandante usa uma mira panorâmica com termovisor para procurar alvos. Uma vez que o alvo é selecionado, a arma é direcionada ao alvo automaticamente e o artilheiro completa todo o processo de apontar e disparar. Durante esse tempo, o comandante procura o próximo alvo. Esse método de engajamento permite adquirir e engajar alvos mais rapidamente. O armamento secundário consiste em duas metralhadoras de 7,62 milímetros. Uma delas é montada coaxialmente com o canhão principal, enquanto a outra é posicionada no topo da torre. O veículo tem uma tripulação de quatro militares, comandante, artilheiro, carregador e motorista. O Leopard 2A6 mantém o motor de seu antecessor. Este tanque é movido por um diesel turboalimentado MTUMB873K501, desenvolvendo 1.500 cavalos de potência. O desempenho Cross-Country é semelhante ao do 2A5. O veículo está equipado com uma unidade de potência auxiliar, que alimenta todos os sistemas, quando o motor principal é desligado. O Leopard 2A6 pode ser equipado com um kit para atravessar rios com até 4 metros de profundidade. T-90M O T-90M é a evolução da família de tanques T-90. Ele segue as linhas do tanque T-90MS, que foi projetado para exportação e utiliza alguns componentes similares. Foi testado pelo exército russo e revelado publicamente pela primeira vez em 2017. Naquele ano, um contrato foi assinado para entregar um primeiro lote de 10 tanques T-90M recém-construídos ao exército russo, e atualizar outros 20 tanques T-90A, para um padrão T-90AM, semelhante. As entregas deste primeiro lote começaram em 2019. Em 2021, foi anunciado que este tanque seria produzido e entregue ao exército russo para uso em grandes quantidades. Sua tripulação é de 3 militares. O tanque T-90M atualizado melhorou a proteção da blindagem. Ele usa a blindagem reativa explosiva Relique Built-in no lugar do anterior com TAC-5. Ele fornece proteção contra os divas em tandem e reduz significativamente a penetração de cartuchos APFSDS. O T-90M é equipado com saias laterais de borracha com placas de blindagem embutidas. Algumas áreas do tanque são cobertas por uma armadura de gaiola e uma rede especial, que melhora a proteção contra certos tipos de armas anti-tanque. Este tanque está equipado com proteção NBQ, além de sistemas automáticos de supressão de incêndio. Seu interior é forrado contra estilhaços. Há também um sistema de contramedidas, que aciona lançadores de granadas de fumaça assim que o tanque é iluminado por um feixe de laser. Este sistema reduz significativamente a chance de ser atingido por armas guiadas anti-tanque inimigas, com orientação semi-automática. O T-90M está armado com um novo canhão 2A46M4, que tem maior alcance e é de 15% a 20% mais preciso do que o canhão padrão do canhão 2A46M do T-90. Ele usa a mesma munição de 125mm que outros tanques russos. Ele dispara cartuchos APFSDS, HE e HEFRAG. O tanque também pode lançar mísseis guiados anti-tanque 9M119 Reflex da mesma maneira que as munições comuns. Esses mísseis têm um alcance de 4 a 5 km e podem atingir helicópteros voando baixo. Um total de 43 munições, incluindo mísseis, são armazenadas para a arma principal. O T-90M usa um carregador automático do tipo carrossel. Um total de 22 munições são armazenadas no carregador automático e estão prontas para uso. Vejamos dados técnicos entre os dois. E aí A CIDADE NO BRASIL Agora que você conhece melhor esses dois monstros de aço, qual a sua opinião? Em um confronto direto, quem vencerá? Leopard 2x6 ou T90M? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de apertar o botão gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para a produção de mais vídeos sobre a história militar mundial. Vejo você no próximo vídeo. Adeus!